E fala galera aqui da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje eu estou aqui para trazer para vocês a demo de Dragon Quest Builders 2 É isso aí, Dragon Quest, um dos RPGs mais clássicos da história, se não o mais clássico da história Você que provavelmente está vendo esse vídeo, provavelmente não conhece porque é um jogo bem obscuro, apesar de ele ser um dos primeiros que saiu na história dos videogames Mas saiu agora, na verdade já é o segundo que sai dessa franquia, que é Dragon Quest Builders Que é mais ou menos misturando o RPG do Dragon Quest, RPG clássico, com Minecraft É mais ou menos isso, essa aqui é a segunda versão do jogo, vai sair ainda, tá? Não saiu, a gente está aqui com a demo, está disponível aí no Playstation, está disponível também acho que no Xbox Não sei se está no Switch, mas acho que deve estar Então vamos lá, vamos jogar aqui a demo, vamos ver o que acontece, legal cara, esses menus Relembrando a época aí do Nintendinho, do Super Nintendo, é muito legal né, dos RPGs Vamos lá, é hora de fazer o seu personagem, olha só, não sabia, vamos fazer uma moça Vamos fazer uma moça, é legal, vamos ver a cor do cabelo, vamos fazer a Buma, será que dá para fazer a Buma? Vamos tentar fazer a Buma, vamos pegar a cor do cabelo da Buma E daí, a Buma tem várias cores de cabelo né, durante a, essa aqui é a primeira cor de cabelo da Buma Mas é essa aqui né, essa aqui é a mais clássica, vamos tentar fazer ela Para você que não percebeu ainda, e eu também não falei porque eu sou burro É, o visual, o estilo visual dessa série, Dragon Quest, é totalmente criada pelo Akira Toriyama Quem é o Akira Toriyama? O Akira Toriyama é o criador do Dragon Ball É isso mesmo que você está ouvindo, eu não sei a cor do ouro da Buma, eu vou chutar que é azul E é, e é isso aí, é, e isso aí, e não dá para eu, aqui não dá para mudar o cabelo Mas tudo bem, vamos deixar ela assim, agora vamos botar o nome, vamos botar Buma Então, além de ser um RPG fantástico, é, sempre foi com uma arte especial criada pelo Akira Pelo grande Akira Toriyama, que é, sei lá, um dos maiores caras da arte do anime, do mangá Aí que você tem na história né cara, e agora vem também esse estilo gráfico aqui Para o Dragon Quest Builders 2, beleza, tá aí Isso aqui é para os controles, tudo normal, não gosto de invertido não Beleza, não sei, 2, se eu quero eu vou começar a correr, tá, beleza, tranquilo, vamos embora Vamos embora, vamos embora, é, tinha mais controles, mas eu não olhei e também não interessa Eu quero jogar, eu quero ver como está jogando, depois eu mudo os controles a hora que eu quiser Lá dentro do jogo né, mas então é isso, como eu falei, ele vai misturar um pouco desse RPG clássico É óbvio que não vai ser por turno, eu acho que tem batalha, mas acho que não é por turno É mais um estilo do Minecraft mesmo, você vai andando pelo mapa e bate nas paradinhas Mas ele realmente tenta fazer isso muito legal, que é você poder construir o mundo ao redor de você Igual a gente faz no Minecraft, só que agora com gráficos mais bonitos na minha opinião né Minecraft, até que não é feio vai, todo mundo tira sarro porque é tudo quadrado Mas eu não acho um jogo feio não, tem um estilo próprio, mas olha isso aí Olha que da hora, olha que da hora esse estilo, olha aquele monstrão lá atrás Olha o super mago aqui na frente, é um negócio absurdo né galera Mas é, mesmo que você goste muito de Minecraft, não tem como negar que isso aqui é bem mais bonito né Mas tá aí, vamos lá que tá escrito, tá aqui decretado pelo grande e glorioso alto padre Ou tipo papa, sei lá, argon aí E seus minions da destruição vão marchar Outrank, upon rank, rank após rank né Tipo subindo de nível para levar destruição e medo no coração dos humanos Rapaz, que poderoso, olha só, eu acho muito bonitinha essa arte mano Se tem uma arte que eu gosto é a do Akira Toriyama, é muito da hora E tá aí, é historinha, vai ter historinha né, nosso pai e tal Eu não vou ficar lendo aqui tudo porque né, é só uma demo Mas é uma historinha, pelo menos sem isso também é mais que Minecraft Minecraft acaba não tendo história né Mas tá aí e... E ele foi derrotado, pelo visto Ai ai, vamos dar uma olhada A lua foi, é... Foi lixada né, não O X é, esqueci o nome de... Ser inserada E muitas vezes desde aquele dia ele tava contando a minha história Agora a paz, reina, suprema E a nossa ordem foi, é... Espalhada pelos quatro cantos da terra Ah, então ele tava contando a história pros minions Ele tava vendo ali o slime e tal, todos os personagens clássicos Pode ver que é tudo bonitinho né Então você pensa que é um RPG, é um bagulho épico né Quando você vê RPG japonês Ah, nossa, são os monstros e aquilo lá Mas não, aqui no estilo do Toriyama É tudo meio bonitinho, é tudo meio pequenininho Acho muito adoro E ali ele tá contando a história Da... Acho que tá pra trazer de volta Os... É... Os monstros pra terra Pelo que eu tô percebendo né Que ele falou que a terra tá em paz Então... É... Ó Nos lidere para frente Assim que a gente constrói o nosso domínio das trevas juntos Então... Que massa Será que a gente... Não, acho que a gente é bonzinho né Porque a gente construiu a... A Buma, entre aspas, ali no começo Vamos lá, vamos ver o título Mas legal saber que tem historinha né galera Eu não sei nada sobre a história do jogo Eu só sei sobre... É... Você é a... A heroína que vai salvar esse mundo Levante minha criança, seu destino lhe espera Ó Que isso, já tem uma caveira com uma arma aqui no começo E olha só a caveira que tá no chão mano Que cara de monga que tem aquela caveira no chão Ha 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 O olhar na sua cara Eu estava apenas brincando com você minha criança Você não é nenhum herói Eu sei... Eu sei isso Você é apenas uma dos construtores, certo? Tá bom, é isso aí Ha 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 Você quer ver... Você... Você quer ver... You want to watch that mountain of yours, girl Telling the truth when I do it more Ah, você precisa prestar atenção no que você fala. Falando a verdade pode te levar mais do que você pediu, né? Tipo, você tá dizendo que você pode ser atacada, mais ou menos isso, né? Pelo menos você não é uma grande construtora, né? Você ainda é apenas um aprendiz, mas isso vai ser suficiente. Eu tenho o trabalho pra você, pra alguém do seu tipo, né? Quando você tiver terminado de dormir, venha e me encontre no deck. Vamos lá. É, olha, eu sei ler inglês e tal, mas é difícil traduzir ao mesmo tempo, hein? Temos que começar a pagar mais para os tradutores em tempo real. Porque é difícil, hein? O cérebro dá uma travada. É complicado. Bumas olhou dentro do pote, né? Dentro do vaso. E ela falou que tem um cheiro muito ruim e acha que isso aqui é uma privada. E que não foi limpa por um bom tempo. Muito da hora, aqui é o esqueleto. E vamos sair pela porta aqui. A gente abre, dá pra pular na bolinha. Olha que da hora. Olha que bonitinho, cara. Eu acho muito legal o design desses bichos, cara. É muito da horinha. Nossa, eu adoro, cara. Eu não joguei muitos Dragon Quest, não. Eu joguei uns dois, três só. Mas eu sempre gostei muito do design. Eu joguei o que tinha no Playstation 2. É que lá eu joguei pra caramba. Deve ter jogado umas 120 horas. Sei lá. Foi um tempasso que eu joguei aquele jogo. É... E realmente... Olha que tem uns amigos meus prisioneiros aqui. Não dá pra eu liberar eles, não. Consultor, consultor, eu tenho algo pra te dizer. Aperta X quando você quiser examinar algo ou começar uma conversa com alguém. Eu sugiro que você aceite, que você lembre desse conselho até o dia que você morra. Ah, e mais uma coisa. Você pergunta pra aquela garota pra falar baixo, ela não para de gritar. Como ela espera que eu descanse quando ela tá sendo tão barulhinha? E aí, para de gritar aí, ó. Ah, eu não podia... Você é um aprendiz, né? Você... Eu preciso tirar eles do barco. Aí você... Beleza, tá perguntando por que eu virei uma construtora. Ah, eu vanquisho, eles morreram. Tá, beleza. Eles estão presos. Eles pediram pra eu tentar resgatar eles e criar um plano. E já que ela ouviu que a gente é um construtor. Olha o slime. O personagem mais clássico. É muito bom essa cara de mongolzão. Aqui que a gente é a nossa carga, né? Onde a gente guarda a nossa carga. Tá, eles chamam de The Hold. O homem que aprende a gente quer me falar sobre... Ah, tá. Tá, beleza. Beleza, beleza. Ela disse que a gente pode... Né, tá... Vocês entenderam, né? Vocês entenderam. Ele tá falando ali que aqui é o lugar que tem a carga e que é pra gente saber. Mas tá bom. Como é que eu faço pra subir? Tá, não é aqui de certo. A gente tem que subir. Por onde que eu vou subir? Legal que dá pra afastar a câmera. Ah, tem uma escada aqui. Que legal. Muito obrigado. Fala aí, ó, meu querido. Diga, esqueleto, que ele tem três fios de cabelo em cada lado da cabeça. Ah... As escadas não são páreo pra você, eu vejo. Você não... Não consigo... Elas não conseguem deixar uma garota pra baixo. Hahaha. Agora, sem sombra de dúvida... Ah... Eu te achei. Não. Como você sem sombra de dúvida viu, nós estamos viajando no mar aberto. E você não tem nenhuma chance de escapar. Então, nem tenta. Não que você vai ir muito longe, de qualquer jeito. Mas, você... Você não é nada, senão... É... Ossos e carne, né? E pele, quer dizer. Aqui. Ah... Como é isso? É... Tá fresco da mesa do capitão. Onde... Que é onde eu sento. Hahaha. Olha, ela me deu um pedaço de kelp. Kelp é tipo alga, né? Bulma, can't remember my last... Ela não pode lembrar... Ela não lembra da última vez que ela comeu. Então, ela tá querendo comer, porque ela tá com fome. Beleza, então vamos comer. Ó, comemos e subiu. É bem no estilinho do Minecraft, né? Você tem que comer. Porque a sua vida vai acabar. Que show de bola. Dá pra circular aqui pelos menus do Minecraft também. Dá pra mudar a câmera. Ó, dá pra jogar em primeira pessoa. Agora sim, é mais Minecraft ainda, né? Olha só que legal. Show de bola. Tá, mas vamos lá. E agora? A gente tem que falar com alguém. O que a gente tem que fazer? E aí, mano? Olha aqui, outro inimigo clássico. Você escutou? Sim. Ah... Have you jog... Ah... Tá. Ela falou que... A gente falou que sim, escutou. E ele falou... Ah, é? Então tá. Então não preciso te falar nada, não. Tá aí o mar aberto. Dá pra gente cair? Dá pra gente cair. E aí os caras tão gritando pra puxar a gente de volta pro barco. Vamos saber que dá pra gente cair, né? Show de bola. Ai, ai. Tá. Vamos lá. Eu vou chutar que a gente tem que conversar. Com esse maluco aqui. Tá. Eita. Opa, tem uma mesa aqui. Opa. Dá pra gente construir uma tocha. A gente precisa de três madeiras e um óleo. Tá. Mas e aí? Ahn. Tá. Nada. A gente caiu aqui. A gente vem aqui. Opa. Tá, eu tenho uma chave? Eu tenho uma chave? Eu não tenho uma chave. Tem. Tá. E aí? E aí, jogo? Você não vai me dar um... Tutorialzinho, não? O que eu posso fazer? Tô meio perdido agora, galera. Não sei o que fazer. Vamos subir lá. Deve ser lá em cima, né? Tá. Vamos falar com esse mancebo de novo. Ahn, pretty good taste. Isn't it depends on the combination? You should think you look stark. Tá. Ahn. Tá, ele disse que a última vez que a gente vai comer... Ah, tá. Eu tinha que falar com ele. Tá, desculpa. Tá, vamos de novo. Ahn, você pode... Ele disse que é a última vez que a gente vai comer, porque ele vai deixar a gente morrer de fome. Agora, você pode tirar essa cara boa, esse sorriso bobo da sua cara. É... Eu não vou te mandar para o cemitério agora tão cedo. Tanto que você... Enquanto você tiver um pouco de vida questão de você, eu vou te dar a chance de continuar vivendo. Mas você vai ter que seguir minhas ordens. Tá. Tá, você quer saber o que a gente tá fazendo aqui? Você tá desesperado? Dá para descobrir? Tá bom, eu indo. Beleza. Vamos lá. Tá, beleza. A gente precisa ouvir dos monstros, o que eles têm para falar, para me contar. Tá bom, vamos ouvir. Eu vou passar aqui, tá, galera? Não vou ficar lendo, porque senão a gente vai levar seis anos aqui. Então a gente vai ter que falar com os monstros, as missõezinhas. Show de bola. Olha que bonitinho esse aqui, mano. É muito bonitinho esse design. Muito obrigado. E você também. Muito obrigado por contar a história do jogo. E não me interessa, porque isso aqui é um demo, tá? Muito obrigado. Vamos lá. Terminamos. Você é tão obediente. Eita! Tá bom, tá bom. Calma. Para de tentar me bater, por favor. Completamos a missão. E é isso aí. Vamos lá. Ouça. Tá bom. Teve um... Ah, tá. Ah, beleza. Eu acho que ele vai querer que a gente recupere algumas coisas, eu acho. Beleza. Each piece of draft will smartar. Beleza. A gente precisa pegar umas... Ó. A gente soca o bagulho. Isso aí é tipo Minecraft. É muito Minecraft mesmo. Soca o bagulho e o bagulho vira um material pra você construir. Que massa. Que massa, cara. Pô, que da hora. Ó. Na boa, eu não tava... Tipo, eu vi esse jogo na E3 e tal. Eu já tinha visto o primeiro. Né? E sei lá. Nunca tive muito interesse. Parece ser divertido, mano. Parece ser bem divertido. É... Esse tutorial tá meio boring aqui, né? Tá meio tedioso. Mas vamos ver. Vamos ver o que a gente vai ter que fazer. Você quer saber por que eu estou dando essa chance? A verdade é que a gente é um servo jurado do Mestre da Destruição. Mas eu tô considerando que a gente não tem outra chance. Senão o nosso barco vai afundar. É basicamente isso que ele falou. Beleza. Vamos lá. Muito obrigado. E aí? Tá. Não sei se é estranha. Tudo bom. Não sei o quê. Vamos lá. O que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer? Vamos lá. Me dá um trabalho. Quero trabalhar aqui nessa empresa. Tá. Beleza. Three other monsters on board have... Tá. Beleza. Tá. Beleza. A gente precisa achar três monstros que tem trabalhos pra gente. Vamos aqui falar com eles primeiro. Tá bom. Madeira. A gente precisa fazer tochas. Beleza. Tá ali, ó. Mesa de construção. Igualzinho no Minecraft. A gente precisa fazer tochas. Beleza. Muito obrigado. Tá. Vamos usar aqui. Aí a gente constrói. Tochas. Uma tá bom, né? Show de bola. É isso aí. A gente precisa botar as tochas lá embaixo. Creio eu. Aqui, ó. Ah, não. Aqui, ó. Como é que eu coloco? Ah. Olha que massa. Que massa. Ele não parece ser tão livre quanto o Minecraft, né? Mas... É legal, né? As construções que você dá pra fazer. Quero ver no geral se dá pra gente construir. Tipo, o que a gente quiser. Parece que sim, né? Porque parece que esse barco é todo construído... Tipo, não parece ser um barco, né? Parece ser um monte de bloco junto. E construído, né? Então, acho que vai dar pra fazer esse tipo de coisa, sim. Beleza. Já falei com esse monstro. Tem mais um monstro lá atrás, ó. Pra me dar alguma coisa. Vamos lá. E aí, mano? Beleza? Ah, você está fazendo serviço pros outros? Então faz o serviço pra mim aí. Ele quer que eu bata nele. Tá, é isso mesmo? Ai. Ah, meu Deus. É difícil isso aqui, hein? Vamos lá. Aê. Aê. Legal. Mostrou como é que a gente tem o combate, né? Bem simples. Bem simples. Mas divertido. Beleza. Muito obrigado. O que você vai me dar? Vai me dar alguma coisa? Ó. Esse livro que eu tenho aqui. Acho que eu vou anotar como fazer as paradas, eu acho, né? É isso. Ó, tive uma ideia nova. É. Olha. Aprendi uma nova receita. Como fazer um Cypress Stick. Ah, legal. É tipo uma parada pra bater, né? Um power pra bater nas outras pessoas. Beleza. Muito obrigado. Tá. Ele está surpreso porque eu consegui inventar as paradas só de ver. Então, ah, beleza. Tá, beleza. Eu preciso ir lá construir o Cypress Stick pra ele aqui. Será que ele é... Será que é tipo Minecraft? Isso aqui eu acho que é um pouco diferente do Minecraft. O que aparenta é que... Tá, muito obrigado. É que você precisa ter a receita pra fazer as paradas. Será que é isso? Não sei. Mas vamos mostrar. Beleza. Beleza. Temos a arma. E agora a gente tem que dar porrada nesse bicho dinossauro, né? Nossa, bem mais fácil, né? Toma, seu Cornelius. Da hora. Conseguimos. Beleza. Vamos passar. Para de pular. Ele ficou um pouco deprimido por conta do que o amigo dele foi derrotado. Mas que foi ele que pediu, então... Tá de bom. Tá de bom também. Vamos lá. Mais uma. Vamos tentar bater o tutorial aqui, que deve ser o final da demo mesmo. A gente deve estar perto. Vamos lá. Ah, ele vai me dar provavelmente algumas mais coisas pra fazer. Umas luvas. Beleza. Ah, e sem as luvas eu não consigo pegar os... Ah, ele me deu as luvas e eu consigo agora pegar os barrils. Barris? Barris ou barrils? Não faço a mínima ideia. Mas é isso aí. Tá, beleza. Ué. Ah, tá. Ah. Ah, que massa. Pega o barril. Tum. Pronto. Ele quer que eu arrume os barrils pra ele. Barrils ou barrils? Eu não sei. De novo. Eu sou analfabeto. Mas vamos embora. Só achei que o inventário é meio pequeno, né? Que o inventário do Minecraft é um pouco maior, parece, né? Tá bom. Cadê os outros dois? Tem mais dois ali, né? Vambora. Pronto, amigo. Fiz as suas... Né? Aê, mano. Caí no buraco. Que delícia. Vamos lá. Botou. Suave na nave. Pega de novo o barril com a bulma. Vambora. Calma o buraco. Quase que eu caí de novo. Pronto, querido. As luvas são impressionantes. É isso mesmo. Tá bom? Se fosse em português eu até lia, mano. Mas ficar traduzindo aqui pra vocês... Meu cérebro vai doer. É... Então... Não dá. É isso aí. Conseguimos completar. Vamos ver o que acontece agora. A gente aprendeu a pegar, aprendeu a bater. Perguntou se eu tô satisfeito com o que eu fiz. Sim. E você tem todas as características de um mestre construtor. E é por isso que eu não posso deixar viver. Ih, rapaz. E aí? Ah, ele vai me matar agora. Eita. Ah, ele falou que tava só atirando sarro. Não pareça tão assustada. Eu não ia realmente tirar a sua cabeça. Bem, contanto que você esteja do meu lado. É isso. Afinal de contas, eu não estou disposto a perder um trabalhador como você. Eu reconheço que você... É... Você é muito bom no que você faz, tá? É... Ahn... Você vai se juntar à minha equipe de esqueletos? Você não deve dizer nada. Eu posso dizer que você... Ahn... Você tem tanta alegria. E você quer me agradecer agora. Na verdade... Tem algo que eu preciso pedir pra você. Ele perguntou sobre o livro que eu tenho ali, né? Que eu levo nas costas. Epa, aí começou a chover. Da onde veio a chuva? Meu do céu, cara. É assim que funciona, sabe? Evaporação, depois tem a condensação e daí chove que eu esqueci o nome. Tem outro nome bonito pra condensação que eu não lembro. Opa! Vamos ver. É alguma voz de Deus que está falando comigo, pelo visto. Tá bom. E aí, voz de Deus. Esse é o seu mundo. Esse é o seu mundo pra criar e o seu mundo pra destruir. Olha só! E aí? Tá vendo aqui, ó? Vocês vão ficar tontos também? Eu tô ficando meio tonto já de ficar girando isso aqui. E vocês? Agora venha pra mim, minha criança. Ih, rapaz. Quem será que é o nosso... Nosso vilão? Ou nosso Deus? Ih, rapaz. Ei. O que você estava... O que você estava prestando atenção? Você me ouviu? Eu falei pra você ir pra baixo. É muito perigoso aqui pra você que não... Você que pode morrer, né? Basicamente isso que ele está dizendo. Então vamos descer. Ah, rapaz. Agora a gente vai vir aqui. E... Epa! Ih, rapaz. Deu alguma merda. Ih! Eita! Capitão! Vem aqui embaixo! Rápido! Nós estamos... Deve estar entrando água. Eu não gosto do som disso. Espera aí. Ih. Ele não passa pela porta. Não sei se está bem com a estrutura. Ah, ele passou pela porta, ó. Vamos, levanta. Ele falou que isso é ruim. A gente vai ter que ajudar a não deixar o barco afundar, né? Vamos embora. Ih, rapaz. É isso aí, ó. Mano, é igualzinho Minecraft. Olha lá. Na caruda, tá ligado? Na caruda. Isso aqui é igualzinho Minecraft. Tá bom. Eu já sei o que a gente vai precisar fazer. Tá. Vamos lá. Pronto. Muito easy. Muito easy. Beleza. Vai estourar mais uma. Ih, rapaz. Vamos lá. Vamos lá. Pode deixar. Pode deixar, querido. Pega a caixa. Corre. Não dá para eu nadar? Ah, dá para eu nadar igual no Minecraft. Sim. Ah, tá. Legal. Eu tentei colocar a caixa onde eu estava e não deu certo, né? Vamos lá. Igual no Minecraft. Isso. Tá aí. Show de bola. E agora? Ah, você salvou a minha vida. Eu te devo uma. Ah, o derrack has made me to my home. Tá. Ele disse que aquela pedra fez um bom estrago para a gente. A próxima vez pode ser que seja o fim. Mas calma. A gente tem mais caixas ainda. Não se preocupe. Calma. Tá tranquilo. Água não... Vambora. Sobe na água, por favor. Ah, barra. Sobe no barril, por favor. Muito obrigado. Isso. Calma, querido. Vai ter mais três ainda, eu acho, né? Porque tem três caixas. Beleza. Pronto. Tá aí, mano. Você me deve uma agora. E aí? Ó, você arrumou a nave. Estaria morto sem você. Vamos ver por quanto... É, sabia. Eita. Eita. Agora é um grandão. Eita. Foi muito bom te conhecer, construtora. Ó. Tem cutscene? Ah, rapaz. Vai ser a cena de abertura. Acho que a gente terminou a demo. Tá aí. Ela tá loira agora. Pô. Eu fiz o cabelo da Bluma. Por que que ela tá loira na cutscene? Zoado isso aí, hein? Tá aí o grande mestre. Escravizando as pessoas. Ele não consegue. Parece ser o... Uma tempestada do Tranks. Por causa do cabelo. Ih, rapaz. Ó aí, ó. Character designer Akira Toriyama. Koichi Tsujuyama é o compositor musical. Também é outro cara que faz músicas daora. As músicas são legais nesse jogo. E tá aí. Eu tô loira agora. Não era pra eu estar loira. Mas, né? A vida que segue. E tá aí, mano. Acho que vai ser o título, né? Olha aí. Builders. Legal que tem uma historinha. Não sei bem que tinha uma historinha. Achei que era mais livre. Mas tem uma historinha. O gráfico é bonito pra caramba. E parece ser show de bola, mano. Espetacular. Olha aí. Olha o cabelo do maluco, mano. Super Sardin 3. Que massa. É basicamente o trailer de cinematic do jogo, né? Tem um Super Sardin ali. Tem uma minhoca gigante. Pra cultivar os seus vegetais. É o Minecraft mais bonito, galera. É isso que vocês têm pra entender. É o Minecraft com historinha. E mais bonito. Bem mais bonito. Cara, não tem o que eu falar. Vocês viram aí. Foi um pouco tedioso essa cutscene. Esse tutorial inicial. Vou ser sincero aqui. Mas, porra, é da hora. É gráfico legal. Se você gosta de Minecraft, você vai gostar desse jogo. Dá pra jogar em galera também, tá? Dá pra jogar online. Igual o Minecraft. Então, porra. Tá disponível pra todas as plataformas, se eu não me engano. Só não sei se tem pra PC, tá? Pra PC eu não tenho certeza se tem ou não. Mas eu sei que tem pra Play 4, Xbox e Switch. Com certeza. E tá aí, mano. Você pode fazer seu personagem lindão. Tem os inimigos pra lutar. Tem uma historinha. Você pode construir igual no Minecraft. E Dragon Quest Builders 2. E é isso que eu tinha pra trazer aqui pra vocês por hoje, tá, galera? Por favor, não esqueça de deixar aquele monte de joinha aqui. Pra imaginar mais divulgação desse vídeo. Não esqueça aí de seguir as nossas redes sociais. Também não esqueça de se inscrever no canal. E acompanhar os outros vídeos que a gente faz aqui no canal da Joinville Games. Beleza? No mais é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo. E também... E aí 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 Obrigado.